O Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte assinou um importante convênio que vai auxiliar nos trabalhos da unidade. Ainda nesta semana, a Prefeitura do Município, junto com a diretoria do hospital, assinaram um acordo no valor de mais de 1 milhão e 300 mil reais. O montante, que antes era de aproximadamente 90 mil reais mensais, será dividido em 12 parcelas de 110 mil e irá auxiliar com o custeio das despesas, da estrutura de funcionamento de plantões de urgência e emergência e dos sobreavisos médicos. Além desse convênio, o município também já garantiu outro no valor de 2 milhões para a construção da nova ala do hospital, que vai abrigar os leitos de UTI, e outros 2 milhões e 200 mil reais que ainda serão conveniados.